Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. E ontem durante uma perseguição policial no Japiim, Zona Sul, uma viatura perdeu o controle e invadiu uma casa. Um dos suspeitos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido. A casa atingida pela viatura fica na rua Penetração. A proprietária disse que o susto foi grande. Eu estava realmente dentro da minha residência quando eu escutei o barulho, né? E quando eu fui ver a polícia, o carro da polícia na perseguição desse menor, dessa moto, bateu aqui no muro da minha residência. Segundo policiais da 7ª CICOM, dois homens em uma moto estavam em alta velocidade em uma das avenidas principais aqui do Japiim e sem capacetes. Comportamento que levantou suspeitas e fez os policiais fazerem a abordagem. Durante a perseguição, a viatura perdeu o controle e atingiu a lateral desta casa. Os policiais militares ficaram com escoriações e conseguiram apreender um adolescente de 15 anos. O adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, acusado por direção perigosa. Pela primeira vez, a Defensoria Pública do Estado realizou concurso para servidores. Foi nesse domingo. Mais de 46 mil candidatos se inscreveram, 60 devem ser selecionados para cargos técnicos e analistas. Quem passou próximo aos locais de prova no início da manhã deste domingo, enfrentou congestionamento, como neste trecho da avenida Constantino Nery. As provas foram realizadas na capital e no interior. Os portões fecharam às 8h30 e poucos candidatos se atrasaram. Nenhuma escola que tenha tido um número muito elevado de pessoas que chegaram atrasadas. O interior, todos os colegas que estão lá falaram que correu tudo certo, não tem nenhum problema. E a gente espera, claro, que como é o primeiro concurso, que possamos nomear todos esses que serão aprovados aqui. E no decorrer dos quatro anos de validade do concurso, que são dois anos prorrogável por mais dois, a gente possa efetivamente completar o nosso quadro. As provas duraram quatro horas. Durante a manhã, a seleção foi para cargos técnicos, à tarde, para analistas. O próximo concurso é para defensores. 25 candidatos devem ser selecionados. A primeira prova vai ser no dia 4 de março. Daqui a um mês, nós estaremos de volta aqui, mas para fazer a seleção dos defensores, esses defensores novos irão para o interior, eles que ocuparão os polos. E desse concurso de servidor, das 60 vagas, 10 vagas são destacadas para o interior. Então nós teremos duas vagas para Parintins, Itacoatiara, Maitá, Tabatinga e Tefé. A Cântia foi aprovada no último concurso em 2013. Ela é presidente da Associação dos Defensores. A prioridade do órgão é ampliar o atendimento para o interior do estado. Hoje em dia, o estado do Amazonas consta com apenas 103 defensores públicos, com atuação aqui na capital a maioria. O interior do estado está sendo satisfeito através de polos que estão sendo implementados. E o primeiro polo foi Parintins. Então atualmente só tem cinco defensores em Parintins para atuar naquela região. O edital dos aprovados vai ser divulgado no site da Defensoria Pública do Estado. A gente muda de assunto e fala de carnaval porque o centro da cidade ficou lotado nesse sábado. As bandas da Bica e da Difusora arrastaram mais de 65 mil foliões. Na Bica teve Branca de Neve, Bruxa e os Sete Anões. Ficou a todos os momentos. Comemorar em família então? Com certeza, primordial. Teve grupo que confeccionou até Abadais. É o bloco de família, o pessoal lá de casa. A gente teve essa ideia, né, como estão usando aqui no carnaval. Turma que se divertiu em família. Mas teve gente que foi sozinha. Mas a festa é maravilhosa, né? Maravilhosa. Muito boa. Estou por aqui todos. A banda da Bica, do eterno português Armando, o completou 33 anos na Rua 10 de Julho. Esse ano os compositores da Bica brincaram com a política do estado e saíram com a marchinha. Amazonas é um circo de horrores. Em um ano, teve três governadores. Uma crítica à overdose de governador e à atual situação política do estado. Há 32 anos, a banda da Bica é um sucesso na cidade de Manaus. Devido a sua tradição em rejeitar o carnaval de rua da cidade de Manaus. E de manter Samba, Enredo e Marchinha como a base da banda da Bica. A Avenida Eduardo Ribeiro também foi tomada pelos foliões. A banda da Difusora comemorou 23 anos com muita festa. As duas bandas juntas arrastaram mais de 65 mil foliões, segundo estimativa da polícia militar. Bica e Difusora deram o pontapé, ou melhor, o Samba no pé, às festas de carnaval na capital. E a gente ainda fala da banda da Bica, porque um jovem morreu nesse domingo depois de se envolver em uma briga. Ele era amazonense, mas morava nos Estados Unidos e estava de férias na capital visitando parentes. Bruno Fonseca tem as informações. Olá, bom dia, é isso mesmo. Espancado por um grupo de pelo menos 10 pessoas durante uma banda de carnaval. Morad Morad, 21 anos, morreu durante a madrugada deste domingo. Segundo familiares da vítima, no momento da morte, eles ainda chegaram a ligar para o SAMU. Porém, supostamente tiveram socorro negado. Eles teriam sido informados que a viatura não poderia ser enviada, porque a vítima havia ingerido bebida alcoólica. De acordo com um parente do homem, ele, a esposa e os dois filhos, um de dois anos e um bebê de apenas três meses, estavam no Brasil há dois meses. Com o início do período carnavalesco, ele foi em uma banda na companhia de primos. E um desses primos teria puxado uma discussão ao mexer com a namorada de um homem que estava em outro grupo. O bate-papo gerou agressões, o bate-boca. A cunhada da vítima disse que o homem foi bastante machucado. Ele chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu e morreu. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruna. A Folha em Manaus não para. A barabanda do Boulevard reuniu 150 mil foliões nesse domingo. O tema foi em homenagem ao prédio da Faculdade de Direito da UFAM no centro. Eles querem que o local seja restaurado. Diversão era a palavra de ordem para os foliões. E quem disse que para cair na folia tem idade? A dona Leidice, de 67 anos, também aproveitou o domingo magro de carnaval. E adivinha como foi? Estou passando, estou aproveitando a vida, porque eu amo carnaval. Carnaval é muito bom. Carnaval é uma coisa muito bonita na vida da gente. Mas nem tudo é só festa. O Breno preferiu cair na folia de um jeito diferente. Quatro cerveja, dez reais para a mulher, quatro por dez, uma cachaça e um beijo. Estamos fazendo de tudo, né? Para a gente curtir e ganhar dinheiro. As duas coisas. As duas coisas. Unindo o útil ao agradável. Este ano a banda do Boulevard, que leva há 31 anos, ela é uma das mais antigas e novos anos, reúne milhares de pessoas. E no meio dessa multidão, o que não faltou foi criatividade, nas fantasias e animação. Eu sou super gata porque eu pareço com ela e quero me divertir. Eu sou uma mulher gata porque eu sou muito gata e eu só quero curtir. O tema deste ano foi em homenagem ao prédio da Faculdade de Direito da UFAM no centro. Uma forma de protesto pela restauração do prédio. Nós estamos criando uma situação para que a sociedade toda participe da luta pela restauração do nosso templo de ouro. Centenário, que abriga exatamente, ele abrigava milhares de alunos, até milhares de formados, que podem realmente conseguir que o governo federal possa olhar com olhos de outra forma. Por causa da banda do Boulevard, todo o perímetro foi desviado por agentes de trânsito. A polícia militar também reforçou a segurança durante a festa. Cerca de 20 mil usuários do transporte público foram pegos de surpresa na manhã de hoje com mais uma paralisação de ônibus nas zonas norte, oeste e centro-oeste da capital. Juscelio Paiva acompanhou e traz mais detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia. Os usuários do transporte público das zonas norte, oeste e centro-oeste aqui da capital foram pegos de surpresa ainda na madrugada com mais uma paralisação. Segundo informações do Sinetran, pelo menos 20 mil pessoas foram prejudicadas depois que os rodoviários impediram que motoristas e cobradores deixassem a garagem das empresas Açaí e também da São Pedro. Açaí, que opera com 18 linhas aqui na zona norte de Manaus, e a São Pedro, que atua com 21 linhas nas zonas oeste e centro-oeste da capital. O Sinetran informou que não foi notificado sobre a paralisação e deve acionar a justiça. Já os rodoviários informaram que a paralisação foi para cobrar a situação de um cartão que não estaria sendo aceito nos supermercados aqui da capital. Vale lembrar que essa foi a quinta paralisação surpresa dos rodoviários só esse ano aqui em Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelia. Daqui a pouquinho tem programa agora com mais informação para você aí de casa. A Márcia Lasmar já está no estúdio e conta para a gente, né Márcia? Bom dia para você. Quais são os destaques? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você que está acompanhando aqui o nosso boletim. A gente vai trazer para você hoje no programa da comunidade. Um homem foi assassinado com 10 tiros no São José, na Zona Leste. Segundo algumas informações, a vítima teve a casa invadida por bandidos e foi alvejado. Agora, 10 tiros. A gente vê aí uma característica, um comportamento muito parecido com a execução, ou seja, aquele crime de envolvimento com o tráfico de drogas e a destaque de polícia que a gente vai trazer aqui no nosso programa. A gente também vai trazer que no fim de semana a polícia apreendeu no porto da Manaus Moderna mais de 100 quilos de cocaína pura. A droga estava em uma embarcação que vinha, adivinhem de onde? De Tabatinga, interior do Amazonas. Os entorpecentes iam ser distribuídos no carnaval. Iam, né? Porque não foram ainda bem, a polícia conseguiu apreender e daqui a pouquinho eles vão virar pó. Então, não, vamos tirar o pó, né? Vamos virar cinza, porque pó já são. Vai virar cinza, vai tudo virar cinza porque vai ser incinerado pela polícia. A gente também tem notícias de Parintins. Houve uma colisão de mortos e uma pessoa acabou morta, né? Uma pessoa acabou morta e duas feridas. A gente vai trazer acidente de trânsito, destaque lá de Parintins e ainda a polícia lá de Parintins traz uma outra notícia também a respeito da carceragem lá de Parintins. Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho no 99321-7147. Não perca. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.